Cristiano Ronaldo sonha em casar-se com Giorgino Rodrigues e é o próprio quem o diz. O craque fez, recentemente, revoluções inéditas sobre a sua vida pessoal, nomeadamente sobre o possível casamento com a modelo, numa entrevista ao apresentador britânico Piers Morgan, no programa Golden Morning Britain. Ronaldo abriu o coração e assumiu o desejo de se casar com a beldade espanhola, de 25 anos. A Giorgino ajudou-me tanto. Claro que estou apaixonado por ela. Um dia vamos casar-se, começou por referir o jogador da Juventus. Assumidamente católico e praticante, Cristiano afirmou ainda que um dos sonhos da mãe, do Ornaver, é ver o filho de uma altares. Também é um sonho da minha mãe. Por isso, um dia, por que não, contortou-o. Os rumores do casamento de Cristiano Ronaldo e Giorgino Rodrigues começaram há cerca de um ano, quando o jogador ainda estava no Real Madrid. Já em fevereiro passado, a mãe de Alana Martina fez questão de admitir que gostava de oficializar a relação com o crack português, mas que este, ainda, não é o momento certo. Se o Cristiano me pediu para me casar com ele. Por enquanto não, mas gostava muito, afirmou a espanhola em entrevista à revista Espanhola Hola. Cristiano Ronaldo é pai de Cristínimo, de 8 anos, do Gênesis Eva Maria e Matiu, de 2 anos os 3, fruto de inseminação artificial e ainda de Alana Martina, de 1 ano e os 7 meses, fruto da relação que mantém com Gil. Cristiano Ronaldo é lágrimas ao recordar o pai na mesma entrevista. Cristiano Ronaldo falou, senta-vos, sobre a relação que teve com o pai, José Rini de Aveiro. Realmente não conhecia o meu pai a 100%. Ele era uma pessoa bêbada. Nunca tive com ele uma conversa normal. Foi difícil, refere, visivelmente emocionado. Durante a conversa, o jornalista surpreende o internacional português ao passar imagens inéditas do pai, que levaram o Ronaldo às lágrimas. Ser no número 1 e ele não ver nada. Ele não dever receber prémios, para ver aquilo em que eu me tornei, refere no jogador, explicando o motivo da sua tristeza. Recorde-se que o prognitor morreu no dia 6 de setembro de 2005, aos 52 anos, devido problemas hepáticos e renais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho